Oi meus amores, que saudade que eu tava de vocês, que saudade que eu tava de gravar vídeo, de postar aqui no blog. E enfim, graças a Deus meus estágios acabaram, agora eu tô de férias e a maratona de vídeos começou. Hoje é meu primeiro dia de férias e eu espero muito, muito, muito conseguir postar vídeo pra vocês toda semana. Fazer os vídeos, tenho várias ideias super legais. E hoje eu vim com um vídeo de preparação de pele atualizado pra noite. Bem no comecinho do blog, no comecinho do canal, se eu não me engano, ano passado, eu fiz um vídeo explicando como que eu faço minha preparação de pele, só que pro dia. Então hoje eu vim mostrar minha preparação de pele para noite. E assim, é uma pele um pouco mais pesada. Mas, nada muito difícil de fazer, com produtinhos bem acessíveis. Então, chega de blá 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 e vem conferir o vídeo. Então, amores, vamos começar. Eu vou passar primeiro de tudo esse primer da Vult. Ele é muito bom. Então eu pego um pouquinho assim no dedo, dou o quê? Uns dois pups. mistura assim e bora passar. Gente, desculpa a luz, aqui tá de noite já, eu tive que ligar a luz aqui do... Porque eu tô gravando no meu banheiro hoje. Eu vou apagar a ver se fica melhor. É. Talvez sim. Passar bastante primer. Vocês vão achar que eu tô branca. Mas não, gente. Eu não estou branca. E desculpa a minha voz. Desculpa se eu tossi. Porque eu estou com muita tosse. Faz bastante tempo já. Acho que é por causa dessa mudança do tempo e tal. Esse tempo tava muito seco hoje. Hoje eu acordei com muita tosse. Então... Desculpe. Eu vou tossir muitas vezes durante o vídeo. Mas... Espero que vocês me entendam e me desculpa. Nossa, gente. No vídeo eu tô muito branca. Mas eu não tô tudo isso não, viu? Aqui, olhando no espelho, eu estou normal. Então, de base, pra preparação de pele à noite, eu uso essa aqui da Natura Una. Que é a Efeito Pó. A minha cor é a Beige Claro. E eu gosto dela porque ela cobre bem. Eu tenho bastante manchinhas. Isso aqui, pra quem não sabe, não é espinha. A pessoa não trata a pele na idade certa. Depois fica assim, ó. Cheia de cicatriz de espinha, tá? Então, isso aqui não é espinha. Tanto que minha pele é lisinha. É só, apenas cicatriz. E... E eu vou confessar que, de vez em quando, eu uso, sim, essa base durante o dia. Só que eu não passo com... Com o pincel língua de gato, que eu costumo fazer a preparação à noite. Eu passo com o pincel Dual Fiber, que ele dá um efeito bem mais natural pra minha pele. Então, depois do primer, eu venho e pego com esse pincel, pego a base, e bora passar. Eu sempre passo de dentro pra fora e dou movimentos circulares aqui, sim, pra esfumar bastante. Então, vamos lá. Gente, eu gosto muito, muito, muito dessa base. Vocês não têm ideia. A minha tá até acabando, ó. Mas eu gosto muito dela. Muito, muito mesmo. E ela já dá... Olha a diferença de um lado e do outro. Ela dá um efeito muito bom. E eu passo pó depois, viu? Só que eu passo um pó bem fininho, pra não... Pra não deixar também uma cobertura tão pesada, já que a base por si só já dá um acabamento bem pesado pra minha pele. E assim, eu gosto de passar muito... Não gosto de passar muitas camadas, mas quando é pra noite, um evento, uma festa, aí eu passo bastante camada. Eu passo pelo menos umas duas, até três camadas de base. Sim, a pessoa gosta de tá com a pele de bebê. Então, vamos lá. Passei a primeira camada. Tá ok. Só que como eu sou muito chata, eu vou passar a segunda. Só que eu não passo a segunda no rosto todo. Eu passo só na minha bochecha e um pouquinho na testa. Ah, vocês devem estar se perguntando como que eu faço pra tirar toda essa base depois. Eu apenas lavo o rosto com sabonete normal. Tá? Porque eu tenho um problema na minha pele que qualquer coisa eu tenho alergia. Então, eu tenho um pouco de medo de ficar passando sabonete, essas coisas. Então, eu uso um sabonete normal, que eu sei que não vai irritar a minha pele. E aí, eu... E depois eu passo hidratante. E é assim que eu tiro. Ou então, eu tomo banho mesmo. Dependendo do meu nível de preguiça que eu chego da festa ou balada, enfim. Eu tomo um banho e tiro... Aí sim, tiro toda a maquiagem, tudo certinho. Bom, passei a base. Minha pele está ok. Agora, eu vou para o corretivo. Eu uso o pincel de corretivo mesmo. Eu uso esse aqui. E o meu corretivo é bom e velho da Make B que eu amo, amo de paixão esse corretivo. Ele é muito bom. E a minha cor também é bege claro. Só que ele é um pouco mais claro que a base. Então, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de passar. Então, o que eu faço? Eu uso um pouquinho daquela técnica da Kardashian. Eu faço aquele triângulo ali, aqui, nessa região das olheiras, para deixar a minha pele iluminada. e passo só um pouquinho aqui no alto do nariz. Mas é um tiquinho mesmo. E com os dedos, eu dou batidinhas em algumas espinhas, assim, que eu percebo que vai dar pra ver, entendeu? Então, vamos lá. Pus na minha mão. Vou pegar um pouquinho no pincel. E aí, eu venho aqui... Faço o triângulo... E dou batidinhas. Quem me acompanha aqui no blog, sabe que eu tenho um vídeo de preparação de pele. Mas é uma preparação de pele pro dia, assim. Eu não uso uns produtos muito pesados. Então, quem quiser, corre lá pra conferir. É um vídeo bem antigo. É um dos primeiros. Eu ainda tô um pouco tímida pra falar. Tô falando baixinho. Não tô gravando... Eu tô gravando do outro lado do meu quarto, que tem uma janela, então... Não dá pra ver muito bem. Não dá aquela coisa. Primeiros vídeos, é sempre assim, né? Então... Mas tô explicando super direita... Bem explicadinho e tal. Então, conferem lá. E são produtos totalmente diferentes que eu usava na época. Na época. Nossa! No ano passado. Então, ó. Tá vendo? Já escondi um pouquinho das minhas ovelhas. Aí eu aproveito e passo um pouquinho do corretivo na minha pálpebra também. Que aí já serve como primer e tudo mais. E sempre que vocês forem aplicar o corretivo, deem batidinhas, tá, gente? Porque aí o produto pertence mais à pele e cobre mais do que você espalhar. Quando você espalha, você meio que tira um pouquinho do produto também. Apaga um pouquinho também ao redor do nariz. Sempre volto aqui nas olheiras e depois vou dar uma carregada a mais. e depois... E agora vamos para o outro lado. Eu uso esse pó. Eu uso esse pó que é bem fininho da Maybelline, a Pur Makeup. E eu passo... Só na zona T e o restinho que sobra no pincel, eu passo no resto do rosto. Então, eu sempre começo passando nas olheiras. para não craquelar o corretivo. Passo na minha testa, que é onde fica oleoso mais rápido, no nariz e no queixo. E com o resto eu passo... no resto do rosto. E acabou. Agora, eu vou para o contorno. Eu amo fazer contorno no meu rosto. E para isso, eu uso um pincelzinho, gente. Ele é de blush, mas ele é pequenininho, ó. Tá vendo? Eu uso ele para contornar o meu rosto. Eu gosto muito do... deste bronzer aqui, da Naked. Só que assim, ele quebrou. Então, é uma maravilha. Então, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Olha o que acontece. Mas é isso aí, né, gente? Dá para usar. Então, ó. Peguei no pincel. Tira um pouco o excesso. Faz o biquinho de peixe. E você vai passar da raiz das costeletas em direção à boca. Olha o cantinho da boca. Tá? Ó. Bem aqui onde o... O dedo afunda, depois desse... Desse ossinho aqui. Bem aqui que vocês vão passar para afinar o rosto. Certo? Então, vamos lá. Aí, o que eu faço? Eu subo um pouquinho aqui para as têmporas. E já passo aqui no... Na raiz do cabelo. Aí, você faz tipo um C, assim, ó. Um 3, tá vendo? E passo aqui no maxilar também. Então, ó. É um 3. Você faz no rosto. Mesma coisa do outro lado. Aí, para o nariz, eu faço só um pouquinho do meu nariz. Eu dou uma achatada, assim, no pincel. Ui. E venho aqui, ó. Aí, eu vou pegar mais um pouquinho. Tirar o excesso. E fazer desse lado. E fazer desse lado. Gente, mas é assim. Super pouquinho, tá? Só para dar uma... afinadinha no nariz. Aí. Agora, para o blush. Eu vou passar aquele blush que eu amo. De paixão. E que ele está acabando. Que é o Peach. Da Make B. E eu amo demais esse blush, ó. Ele está até acabando. Ele é um coralzinho. Que dá um... Um glow, assim, de saúde. Super lindo. Então, eu pego no pincel. Faço a cara de metida. E passo na maçã. E puxo para trás. Para igualar com o... Com o contorno que a gente fez. Então, vamos lá. E de iluminador, o que que eu faço? Eu volto com o pincel que eu fiz o contorno. Meu iluminador, gente, praticamente sumiu, né? Mas, eu pego com a lateral do pincel, assim. Tá vendo? E passo aqui. Nas minhas têmporas. Esse iluminador é lindo demais, gente. Ele é rosado. É muito lindo. Muito, muito, muito lindo mesmo. Aí. Agora, fazendo parte também da composição da pele. Eu faço o preenchimento, a correção da minha sobrancelha. Eu uso este kit aqui da Vult. Que ele vem com duas... Vem com lápis, o pincelzinho, a pinça. Então, vem duas ombras marrom. Uma mais escura e uma mais clara. Esse aqui é meio acinzentado. Um primer e um iluminador. E o que que eu faço? Como é uma pele pra noite, pra um evento, eu gosto da minha sobrancelha mais delineada. Então, eu venho com lápis e faço todo o contorno da minha sobrancelha. Na linha de baixo. E em cima. Assim. E dou só uma sujadinha. Olha a diferença. De uma sobrancelha pra outra. A mesma coisa desse lado. E dou só uma sujadinha. Aí, eu venho com o próprio pincel do kit. Que é esse aqui. Vem um chanfrado e um de esponjinha. Pego a sombra mais clarinha. E aí, eu venho preenchendo do meio. Pro final. Pro final. E o que resta no pincel, eu trago aqui pra frente. Pra dar um efeito um pouquinho mais natural. E agora, eu tenho a sobrancelha, gente. Minha sobrancelha é muito capeninha. Ela é muito falhada. E temos a nossa sobrancelha. E aí, eu pego o outro lado do pincel de espondinho e passo a sombra iluminadora. Aqui no arco. E ela fica muito mais bonita. Então, é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa preparação de pele. Espero muito que vocês usem. Pra vocês saírem durante a noite. Certo? Então, um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.